Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA e hoje estamos aqui com mais um capítulo dessa novela entre os clubes brasileiros e o FIFA 15 galera, se você não sabe o que está acontecendo, está meio caindo de paraquedas, dificilmente isso deve estar acontecendo todo mundo está sabendo, saiu uma notícia essa semana que não teremos o campeonato brasileiro no FIFA 15 não teremos clubes brasileiros, a EA Sports alegou que não conseguiu direitos autorais sobre alguns jogadores alguns clubes dificultaram o processo e com isso eles resolveram tirar o campeonato brasileiro do FIFA 15 mas hoje três clubes brasileiros, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, resolveram falar sobre o assunto e cada um deu o seu parecer sobre a situação o que deve ter acontecido com alguns clubes brasileiros é a mesma situação em que se encaixam Atlético Mineiro e Cruzeiro galera, Atlético Mineiro e Cruzeiro eles têm contrato vigente com a EA Sports até dezembro deste ano, dezembro de 2014 então quer dizer que eles ficariam seis meses, o FIFA 15 ficaria seis meses com as imagens de Cruzeiro e Atlético sem direitos autorais então, o que aconteceu? a EA Sports, como não renovou com esses clubes, resolveu tirá-los do FIFA 15 mas o Cruzeiro, eu vou ler uma nota aqui o Marcelo Barbosa, que é diretor de marketing do Cruzeiro afirmou que está conversando com a EA Sports para renovar esse contrato e caso um novo contrato seja feito, haveria já um acordo para ter a presença do Cruzeiro, mesmo sem o Brasileirão provavelmente, esses clubes, o Cruzeiro ficaria naquele grupo daquelas ligas que não fazem parte do FIFA aqueles clubes que estão licenciados pelo FIFA, mas não tem ligas então eles ficariam naquele bloco daqueles times que vocês sabem lá tem uma porrada de time que se encaixa nesse perfil o Atlético Mineiro deu o mesmo parecer, falou que está conversando com a EA Sports e a notícia boa, galera, é que alguns clubes brasileiros podem aparecer aí no FIFA 15 mesmo assim o Santos, galera, é uma situação totalmente diferente eu vou ler aqui para vocês o assunto no Santos, o assunto chamou tanta atenção do clube da diretoria porque o Santos falou que tem contrato com a EA Sports até 2018, galera e esse contrato ainda está em vigência então, galera, provavelmente o Santos é um dos clubes um dos únicos clubes que talvez apareçam naquele grupo seleto lá de times que estão licenciados e estão sem ligas então, o Santos se pronunciou, falou que não entendeu ainda o que aconteceu mas está esperando um parecer da EA Sports sobre esse assunto outra coisa, o Santos também veio falar que isso é muito importante para a imagem dos clubes que eles tenham o uniforme e outros e jogadores, etc, que é bom para a visibilidade do clube isso faz o clube ganhar muitos torcedores e eles são um dos primeiros clubes que deixaram no caso do Pro Evolution Soccer o PES, que a gente jogou tanto todo mundo aqui acho que jogou PES na época de Playstation 2, Playstation 1 e o Santos foi um dos únicos clubes a licenciar o seu estádio se você for jogar o PES aí nas versões anteriores você vai ver que lá tem a Vila Belmiro o estádio totalmente desenhado igualzinho a Vila Belmiro galera, esse aqui foi mais um vídeo esclarecendo aí mais um capítulo sobre essa briga entre os clubes brasileiros e o FIFA para que aconteça o Campeonato Brasileiro no FIFA 15 eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui aqui na Crocodilo Games se você gostou, deixa aí o seu like se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se para receber os próximos vídeos da Crocodilo Games eu vou ficando por aqui um abraço para vocês até o próximo vídeo e fui!